Música Tipo top, paniquete, bandida sensual Coisa muito linda, é fora do normal Se identifica a rainha da ostentação Não tá à toa, natura vacilação E quem pensou que ela tá deprimida Se enganou, só quer viver, curtir a vida Tem cara de santa, mas não dorme no seu barulho Pra ir pra balada, bota o decote mais justo Ela só quer curtir, tá jogando na cara Ela instiga, ela usufrui com as amigas na noitada Chegou de mil e cem na banca das amigas Os cara olha e fala, ufa, que delícia Ela desce, desce até o chão, sobe feito maluca Ela mexe, ela chama, ela instiga, ela abusa Fim de semana, tá de R.R. ou de raiabusa Será que é mel ou será que é açúcar? Ela desce, desce até o chão, sobe feito maluca Ela mexe, ela chama, ela instiga, ela abusa Fim de semana, tá de R.R. ou de raiabusa Será que é mel ou será que é açúcar? Tipo top, paniquete, bandida sensual Coisa muito linda, é fora do normal Se identifica a rainha da ostentação Não tá à toa, natura vacilação E quem pensou que ela tá deprimida Se enganou, só quer viver, curtir a vida Tem cara de santa, mas não dorme no seu barulho Pra ir pra balada, bota o decote mais justo Ela só quer curtir, tá jogando na cara Ela instiga, ela usufrui com as amigas na noitada Chegou de mil e cem na banca das amigas Os cara olha e fala, ufa, que delícia Ela desce, desce até o chão, sobe feito maluca Ela mexe, ela chama, ela instiga, ela abusa Fim de semana, tá de R.R. ou de raiabusa Será que é mel ou será que é açúcar? Ela desce, desce até o chão, sobe feito maluca Ela mexe, ela chama, ela instiga, ela abusa Fim de semana, tá de R.R. ou de raiabusa Será que é mel ou será que é açúcar? Chegou de mil e cem na banca das amigas Os cara olha e fala, ufa, que delícia Ela desce, desce até o chão, sobe feito maluca Ela mexe, ela chama, ela instiga, ela abusa Fim de semana, tá de R.R. ou de raiabusa Será que é mel ou será que é açúcar? Ela desce, desce até o chão, sobe feito maluca Ela mexe, ela chama, ela instiga, ela abusa Fim de semana, tá de R.R. ou de raiabusa Será que é mel ou será que é açúcar? Anderson Sava é foda, esse mano é monstrão Zicafunk.net, o terror da divulgação Tá ligado?